Olá amigo inscrito do canal, voltamos a falar uma parte importante esclarecendo aqui sobre a polícia penal de Minas Gerais Eu até esperei passar um pouco toda essa polêmica do novo TAP, do posicionamento, da decisão judicial, da decisão da juíza Toda essa questão porque eu falei bastante disso sobre essa novela, eu acho que já deu para entender um pouco a minha opinião no canal sobre isso Mas eu gostaria de deixar claro qual é a minha opinião, me estreme dos concursos sobre isso E eu tenho aqui, graças a Deus, todo o pessoal que compartilha e conversa no meu canal é sempre muito educado Tem muita educação na hora de colocar o que pensa do concurso Assim como um inscrito do canal colocou, ó, me estreme, acho que para ti é mais fácil defender porque você está a favor da maioria do TAP É a menoria que queria o retaf e a maioria não queria a aplicação de novo Então é só que ele coloca essa questão e diz que a juíza no primeiro momento lá não teve todas as provas para suspender o concurso E com o Ministério Público teve uma decisão mais, um processo mais, assim, reforçado Além dos prints, teve mais investigação, o que eu concordo um pouco também com esse inscrito Eu só gostaria de comentar essa questão que o inscrito trouxe em um dos vídeos que eu fiz, né, sobre a polícia penal Nessa questão, gente, de que o meu posicionamento aqui não é da maioria Se eu achasse, por exemplo, que não tivesse condição de condicionar o concurso mesmo Que teria que fazer todos fazerem o TAF novamente, eu me posicionaria, tá Eu cito a polícia penal do Distrito Federal, até eu não consegui comentar agora a última notícia deles Que parece que retornaram 389 candidatos, que era a minoria no final lá Em virtude de um erro da banca na publicação do edital, me posicionei lá o tempo inteiro Dizendo, olha, tem que fazer pelo cálculo mais privilegiado para que esses 389 também vão para a próxima fase Então lá eu fui totalmente favorável à minoria Então não é essa a razão, mas eu entendo, né, que as pessoas possam julgar que vai defender porque a maioria não quer fazer o TAF Então a minha posição desde o início do canal, se vocês assistiram o meu vídeo Eu acho, como eu sempre falei, prejudicial todos fazerem o TAF Eu respeito e considero, porque alguns me dizem, olha, não teria como identificar todos os alunos, né Dos que tiveram beneficiado aí pela aplicação do teste físico por esses professores que não se isentaram de treinar Então se você não consegue identificar todos, né, isso pode acontecer Temos um processo de 73 alunos identificados, tá Então eu sou favorável pelo dano e até pela experiência minha, tá Eu tive um concurso anulado onde eu estava entre os 35 primeiros de 222 vagas como oficial de justiça em 2010 Aí foi descoberto uma quadrilha, não, foi descoberto uma pessoa que vendeu aí a prova E passou para cerca de 24 pessoas e essas pessoas tiveram uma nota alta, né, porque tinham gabarito de antemão E nisso, né, então eu fui prejudicado porque acabou anulando todo o concurso Então na época até tentou-se verificar quem eram as pessoas, teria 24, 26, não identificaram todas as pessoas E anular o concurso Eu achei, assim, para quem estudou de boa fé, como eu, por exemplo, que não fui beneficiado Praticamente se 35 ficaram entre os primeiros e tinha 20 com a prova Quer dizer, eu seria entre os 10 e 15 primeiros colocados no concurso e acabei sendo prejudicado diretamente Em razão dessa compra aí da prova ou terem vazado a prova, né Só que aí eu concordo porque a prova vazou antes, inclusive, né Não foi a compra do gabarito específico no dia, tá Como aconteceu em Alagoas, tá Mas só colocando para vocês Aqui, então, nós vemos um processo de uma falha na lesura pelos profissionais participarem do processo Então, eu, né, a minha opinião, como eu sempre disse Eu acredito, talvez, por eu ter sido lesado dessa forma como eu falei para vocês O que é uma grande injustiça, no meu caso, comigo e com outras pessoas, né, que fizeram aquele concurso Eu me sentiria, assim, mais justo, por isso o meu posicionamento De que apenas quem foi julgado inapso tivesse a chance Veja, você não prejudicaria quem se entendeu prejudicado por ter sido inapto por algum desses professores Ou por não ter tido as imagens dos vídeos, que a banca também pecou nisso Parece o tempo inteiro, né, a gente vê claramente que nunca se foi para esses vídeos Não sei, é muito estranho isso que aconteceu Mas, então, esses inaptos poderiam fazer a prova E, na minha opinião, excluir, então, ou fazer novamente o teste de 73 que foram identificados Cara, vamos dizer assim, se 20, por exemplo, não foram identificados É um risco que se corre De pessoas que talvez tiveram alguma dica e tal para fazer esse teste e queriam passar para outra fase Só que eu colocando aqui, eu vejo comentários aqui no canal, né E é isso que eu digo, eu respeito Eu respeito assim como um inscrito colocou, olha, né, a lisura feriu e tal Não tem, se passar 20, eu não quero que passe 20 Que pessoas que não passaram na prova tiveram algum benefício Então, se não teve benefício para ninguém, então não pode ter Todo mundo faz o TAF, esse é o entendimento de alguns, eu respeito Mas é do mesmo modo que tem gente, cara, que, por exemplo, para conseguir fazer essa prova Teve que comprar passagem antes do Réveillon Ou seja, vai passar longe da sua família para conseguir um custo menor na passagem de avião Para poder fazer esse teste, né Então, olha só o quanto penalizou, o quanto injusto acabou sendo essa decisão Porque além disso, olha só o que a gente está penalizando A gente está penalizando essas pessoas Que vão ter que passar o Natal, o Ano Novo fora de casa Vão ter que gastar dinheiro, vão ter que entrar na justiça para receber a indenização E ainda a gente está acabando penalizando pessoas que não vão fazer Há pessoas que estão em um momento que não tem mais como fazer essa prova Que vai gastar muito dinheiro e não tem a condição de investir esse dinheiro agora E sem contar pessoas que pararam de treinar o TAF E agora em 15 dias tem que retomar E não é garantido que vão conseguir, por exemplo, a corrida Ou qualquer outro exercício Então, isso aí, no mínimo, como eu disse, pode gerar processos na justiça posteriormente E pode ser que pessoas ganhem o processo porque passaram no primeiro TAF Esse TAF, como eu sempre digo, gente Ah, se foi anulado, o efeito é stunk, né Na testa e retroagem Então não existiu o TAF, beleza Só que não é uma decisão definitiva Pode chegar lá no final do processo e os caras decidem que não Que está errada a decisão Que não teria que ter sido feito um retaf Não pode acontecer isso? Acho que pode Se alguém me esclarecer aqui porque não é uma decisão definitiva Daqui a pouco vem uma decisão definitiva Que o concurso deveria continuar sem o novo TAF Sei lá, então olha só o complicado que é Mas o meu posicionamento, então, é bem claro Independente de respeito, se você pensa em contar O meu pensamento é esse O TAF deve ser feito, deveria ser feito apenas para os inaptos E para aqueles que foram identificados em relação com os professores Ok? E aí, não sei, né Infelizmente, os professores Que, que nem eu disse pra vocês Se não tivesse havido esse descumprimento de contrato com a Selecom De eles assinarem que não treinariam e treinaram Não estaríamos agora conversando sobre isso E estaria tudo tranquilo Então, isso é uma lástima Eu acho que todo o foco a gente tem que ter Pra que isso não aconteça mais em concurso E nada mais pede que sempre tenha uma lei de concurso Pra regulamentar os concursos da polícia Qualquer, quaisquer concursos do Brasil Gente, hoje então Esse foi o vídeo sobre a Polícia Penalmente Geral Eu quero trazer um vídeo ainda Sexta-feira aí Desejando uma boa sorte a todos que vão fazer o TAF E falando pra vocês aí Algumas dicas finais aí Pra preparatório Pra você conseguir atingir a marca do que eu penso E vamos estar juntos Vamos acompanhar o TAF de novo Eu quero a opinião de vocês Vamos fazer enquete aí De como que foi Como que foi aprovado por etapa E ter uma ideia Como é que o pessoal está indo Se está conseguindo aprovação ou não Tá certo? Um grande abraço E novamente Muito obrigado a todos que me manifestam Deixem os comentários aqui Eu respeito E tento ler todos os comentários Às vezes eu não respondo Mas sempre ler todos os comentários Eu procurei Sempre estar ligado no que vocês pensam Que é muito importante pra mim Ter uma presença aqui do canal E do que eu me posiciono Tá certo? Um grande abraço Tanto hoje e sempre Tchau 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 Tchau